Vamos acionar a Patrícia Piazza, está em Bela Vista de Goiás, acompanhando um acidente que aconteceu envolvendo uma carreta que voltou de Macharé e danificou alguns imóveis. Pois não, Patrícia? Olha só, a gente está com problema no sinal de internet, mas só para você ter uma ideia, o motorista está lá agora e esse acidente aconteceu na manhã de hoje. Olha aí, a carreta voltou pelo menos 200 metros, voltou de Macharé e invadiu esse imóvel. Na frente tinha um salão de beleza, graças a Deus não tinha ninguém no local, não teve vítimas, mas prejuízo muito grande, destruiu parte do salão, atingiu parte dessa casa também. Olha essa imagem que mostra do alto e por pouco não fez vítimas, porque tinham pessoas dormindo, pessoas no local e a Patrícia está lá agora acompanhando e vai trazer informação para a gente aí. Patrícia, é o motorista do caminhão que está aí? Isso, Luares, ele está ali dentro, olha só, aquele de roupa vermelha, o seu Levi, ele falou agora há pouco com a gente, inclusive confirmou que veio do Rio Grande do Norte, quatro dias de viagem, tinha estacionado, olha só, vou pedir para o Samuel mostrar, mais ou menos, Samuel, mostra ali a rua para a gente, onde está estacionado ali aquele caminhão da Enel, fazendo o conserto aqui, o reparo da energia. Ele parou ali, desceu para poder pegar uma nota fiscal e descarregar o caminhão e quando percebeu, o veículo já tinha descido a rua aqui desgovernada. Ele até disse que tentou correr atrás, para tentar parar a carreta, mas que não conseguiu, foi tudo muito rápido. Essa carreta, ela está carregada com cerca de 32 toneladas de sal, então esse peso também, né, contribuiu para que ela descesse aqui. Ele me garantiu, Luares, que acharou todo o sistema ali de segurança da carreta para que ela não descesse e acredita em falha mecânica. A gente lembra aqui, três casas foram destruídas, foram atingidas, né, um salão de beleza foi destruído, completamente destruído, Luares, por sorte. Não tinha ninguém lá dentro no momento, hoje é dia de folga da dona deste salão, dela que locava aqui este salão, né, porque normalmente ela atende a partir das seis horas da manhã nesse período de festas e traz a filha de nove anos para trabalhar com ela aqui, né, para ficar com ela nesse período de férias, mas nessa segunda-feira ela não atendeu. Eu tinha cliente apenas ali na parte da tarde. Deixa eu ver se o Levy fala com a gente aqui ao vivo. Seu Levy, uma palavrinha com a gente ao vivo aqui para o Balanço Geral. Conta para a gente o que aconteceu ali, de onde o senhor estava vindo, conta para a gente. Olha, a gente está vindo de Macau, do Rio Grande do Norte, né, carregado de sal aqui para Bela Vista, Goiás, para a agropecuária Moraes ali. Aí estacionei o veículo para levar a nota no local de entrega e quando voltei o veículo tinha descido. O senhor acionou o sistema de segurança ali? Está tudo acionado, tudo com testemunha, se quiser olhar, né, tudo acionado, simplesmente uma falha mecânica. Mas isso é normal, acontece, né. O senhor tem mais de 30 anos de profissão, já tinha passado por uma situação assim? Não, não. Até hoje, graças a Deus, essa é a primeira. O senhor tentou parar a carreta, o senhor contou que saiu correndo, inclusive, né. É, mas não dá conta de alcançar ela, né, então eu não tentei, só tentei correr, mas não tem conta de pegar. Fude menos, né. Quando o senhor viu todo esse estrago aqui, o que passou na cabeça? Ah, fica bem, é frustrante, hein. A gente não pensa nada na hora, não, só coisa ruim, né. Mas Deus abençoou que não machucou ninguém, aliviei o coração mais quando eu cheguei, que não tinha machucado ninguém. Pensar nos danos materiais, meio céu de menos. A empresa, a carreta de uma empresa, né, a empresa já está tomando as providências, o que está sendo feito? Todas as providências já estão sendo tomadas. Já está vindo guincho, já está vindo o pessoal do financeiro para avaliar os estragos, né. Está tudo normalizado. Perfeito, muito obrigada pelas informações. A gente vai voltar a mostrar um pouquinho aqui desses estragos para quem está ligando agora aqui no Balanço Geral, Oluares. Olha só a dimensão, a proporção, né, dos estragos feitos por esta carreta que desceu a rua aqui, Domingos Arantes, no centro de Bela Vista de Goiás, varrendo tudo, né. Levou parede, levou muro, levou também um imóvel completo ali, um salão de beleza completo dentro deste imóvel, Oluares. Eu conversei agora há pouco com a dona do salão, inclusive estava a moto dela, que ela usa para se deslocar. Ela deixou aqui no último sábado porque estava chovendo, pegou uma carona. Então, até isso, ela perdeu. Ela disse que são equipamentos novinhos, ela funcionava aqui há cerca de um ano, perdeu tudo. Ali tem a casa da dona Joana, né, que por muito pouco não foi derrubada. A traseira do caminhão parou encostada, né, ali no teto desta casa, Oluares. Ela dormia neste imóvel, né, no momento em que tudo aconteceu. Ela mora sozinha aqui, sozinha. Ela que tem mais de 70 anos de idade, começou a chamar pela filha que mora na casa vizinha e que também teve parte da área derrubada. Ela, muito emocionada, falou com a gente agora há pouco, né, desesperada, porque não imaginava o que tinha acontecido. Apenas escutou aquele estrondo, não conseguiu sair de casa, pediu ajuda e quando viu, estava esse cenário aqui de destruição. Oluares, mas todos, apesar do prejuízo, do dano material, todos muito agradecidos, né, de ninguém ter se ferido. Eram pelo menos, eram mais de cinco pessoas nesses três imóveis aqui. Todos estavam ocupados, né, todas as casas estavam ocupadas. Era cedo, a maioria dormia no momento quando acordou com este estrondo. Oluares, agora a gente aguarda aqui o caminhão guincho que está vindo de Goiânia, diz que já está chegando aqui, para fazer a retirada deste caminhão. E aí sim, né, calcular o prejuízo, ver se tem que interditar algum imóvel, se alguma estrutura ficou abalada. Só depois da retirada do caminhão que vai ser possível falar sobre isso, né, se vai ter que interditar algum destes imóveis aqui. Mas, a princípio, a destruição total foi mesmo a do Salão de Beleza, Oluares. Natália, desculpa, Patrícia, inclusive eu estou recebendo aqui a Lília, que é moradora de Bela Vista, está me dizendo que a reportagem que nós fizemos aqui na Record foi uma outra rua, né, esse acidente não foi no mesmo local, mas tem uma outra rua também onde acontecem fatos, foi onde nós fizemos a reportagem de caminhões, né, que descem de Macharé, essa rua, em frente ao lago, né. A que sempre acontece acidente é a que sobe do lago, do outro lado, então, ou seja, é comum, então, os moradores de Bela Vista enfrentarem problemas assim, né, porque os caminhões sobem e muitos acabam voltando de Macharé. Eu me lembrei de duas reportagens que nós fizemos nesse local, ou melhor, em Bela Vista, esse local é um, é onde aconteceu esse fato, mas do outro lado do lago, né, tem outro local também, onde frequentemente acontece acidente. Eu vi o pessoal da Enel fazendo um trabalho lá, foi por causa do acidente que teve problema na rede elétrica, Patrícia? Sim, Oluares, a rua, ela está toda sem energia, o pessoal da Enel está desde bem cedinho aqui fazendo esse reparo, inclusive, olha só, Samuel, aqui no chão, olha só a quantidade de fios que foram arrebentados, né, de energia também, de cabo de internet, de telefonia, então, tem muito trabalho para ser feito aqui ainda hoje. Chove fino neste momento aqui em Bela Vista, viu, Oluares, e o pessoal está lá em cima fazendo esse trabalho. Inclusive, naquele ponto onde o caminhão da Enel está, era onde a carreta estava estacionada e acabou perdendo aí, né, por algum motivo, acabou descendo aqui esta rua que é íngreme. Você falou das ruas de Bela Vista, são várias ruas desse jeito aqui, né, são umas ruas íngremes que é preciso ter o acionamento ali do freio de mão, do sistema de segurança, de uma carreta, né, para que o veículo não desça. Mas o motorista garantiu que fez tudo isso, tomou esse cuidado, é um motorista, né, experiente, 35 anos de profissão, e ele acredita mesmo na questão da falha mecânica, tudo isso vai ser analisado. Oluares. Ela, e para você então, que está chegando agora no Balanço Geral, Patrícia Piazza está na cidade de Bela Vista de Goiás, que fica aqui na região metropolitana da capital, acompanhando, né, graças a Deus, graças a Deus, não teve vítimas aí nesse acidente, mas o prejuízo foi grande. Olha aí, a carreta voltou, mais ou menos, Patrícia, mostra para a gente onde a carreta estava e onde ela foi parada, mais ou menos o quê, quantos metros que ela desceu aí de marcha ré. Vou virar aqui, mais uma vez, para a gente mostrar aqui, olha só, mais ou menos, Oluares, onde a caminhonete da Enel está parada ali. Dá mais ou menos, eu perguntei aqui para o tenente do Corpo de Bombeiros, segundo ele, cerca de 200 metros. Ela veio descendo a rua até fazer um L aqui neste ponto, onde a gente está, né, acabou dobrando ali a carroceria dela, invadindo, então, essas três casas e o salão de beleza. Mais ou menos, uns 200 metros, Oluares, por sorte, não atingiu mais nada, não tinha pessoas passando na rua, né, porque provavelmente o tempo para poder fugir de uma carreta desgovernada não seria o suficiente. Tem gente idosa também que mora nesses imóveis aqui, né, então, por sorte, ninguém ficou ferido, Oluares. Era muito cedo, era por volta de seis, seis e meia da manhã, pós-feriado, talvez por isso o movimento não era tão grande, né? É, poderia ter pessoas passando a calçada e tudo mais, ou seja, o caminhão desceu aí de cerca de 200 metros de marcha ré e ele virou, né, em forma de quase um L ali, já bem próximo, quando chegou nessa casa aí, nesse imóvel. Agora, dependendo da situação, poderia ter causado um estrago maior, até porque o baú, ele é muito grande, né, Patrícia? Sim, todo o comprimento da carreta, eu perguntei, inclusive, para o dono aqui da carreta, é de cerca de 12 metros de comprimento, né, e 32 toneladas de sal estão dentro desta carreta. Esse peso também, provavelmente, né, contribuiu para que ela descesse, se é que existia uma falha mecânica aqui. Então, ela é muito comprida, Oluares, né, não é um bitrem, é uma carreta simples, mas de 12 metros de comprimento. Inclusive, a casa atingida, a gente vê um vazamento de água ali, essa casa, além de sem energia, né, está também sem água. Os moradores estão entrando ali, pegando alguns pertences, mas, a princípio, elas não estão interditadas, porque a estrutura que a gente percebe aqui das casas, essa estrutura não foi abalada, Oluares, apenas o salão de beleza que realmente acabou. Não tem mais nada, a dona não consegue nem mensurar o prejuízo neste momento, porque todos os equipamentos de uma vida inteira de trabalho estão lá dentro, destruídos. Inclusive, a moto dela, Oluares, que ela deixou aqui, né, porque estava chovendo no último sábado, ela deixou a motinha dela aqui dentro para ir embora de carona. Essa moto também está destruída, provavelmente, só da gente ver aqui, ver que não se resta nada, Oluares. A carroceria, né, do caminhão, ele entrou, da carreta, entrou por completo aqui neste salão e atingiu também parte da área da casa ao lado, que é a casa da dona Edna, filha da dona Joana aqui, que também teve a casa parcialmente destruída, Oluares. Ou seja, essa paredinha que parece tijolinhos, que tem a porta metálica, era o salão, e do lado é uma residência também, que pelo que a gente vê aqui também ficou danificada, né, Patrícia? Isso, Oluares, o salão é isso aqui, ó, que a gente vê, esse monte de destroços aqui, onde tem esses tijolinhos amarelos, a porta de lata aqui é a entrada do salão, é um salão pequeno, né, simples, mas montadinho. A dona me disse que estava montadinho, ela faz unha, faz cabelo, faz de tudo. Ao lado, aqui é a casa da filha da dona do salão, que esse salão é alocado, né? A filha dela também estava em casa, a área dela foi destruída também, a gente vê inclusive, olha só, a situação da parede aqui, rachada de fora a fora. Ela disse que acordou com aquele estrondo e a mãe gritando. A gente não tem acesso à parte de dentro, Oluares, mas dá para ver que tem muito destroço aqui, por um pequeno buraco que estou vendo aqui, muito destroço lá dentro também desta área. Ela até contou mais cedo para a gente, até que tentou abrir a porta ali, para poder sair correndo para socorrer a mãe, e não conseguiu, que a porta estava travada por conta desses entulhos. Então, três casas danificadas, né? Bastante danificadas, e também o salão de beleza totalmente destruído, Oluares. Patrícia Piazza, em Bela Vista de Goiás, qualquer novidade pode voltar a nos chamar aqui, né? Ela está acompanhando aí a chegada, daqui a pouco chega o guincho, para fazer a retirada da carreta e só depois avaliar. A gente viu água vazando, rede de água, rede elétrica, tudo danificado aí, e daqui a pouco a Patrícia vai trazer mais detalhes para a gente.